Leia, ouça e assista. De olho no social, a notícia em primeiro lugar. Jornal de olho no social, está saindo aqui do trevo de Goiânia para Trindade. Olha quem a gente encontrou aqui, o pessoal da Polícia Civil, que vai caminhar 18 quilômetros. E do meu lado aqui está o doutor Álvaro Castro, delegado-geral da Polícia Civil. Doutor Álvaro, preparado para os 18 quilômetros? Preparado, essa é a terceira caminhada promovida pela Polícia Civil. Nós vamos para agradecer ao Divino Pai Eterno, as graças recebidas durante todo o ano. E deixa eu falar, qual o sentido dessa caminhada da fé para o senhor e para o pessoal? Como eu te disse, é de agradecimento ao Divino Pai Eterno, as graças recebidas durante todo o ano. E essa caminhada faz parte já do calendário da Polícia Civil. Essa é a terceira de muitas outras que virão. Agora, ao meu lado aqui, a doutora Renata, a covilheira delegada da Polícia Civil da cidade de Trindade. 18 quilômetros, preparada? Lamentavelmente, eu não vou, estou aqui dando um apoio moral. Vou esperar o pessoal lá embora, uma recepção para eles na igreja vazia. Onde será celebrar a promessa dos policiais. Mas hoje, como Deus, de saúde, eu não quero fazer a caminhada. Eu fiquei sabendo que tem um lanche preparado para essa turma lá. Você está sabendo? Tem um lanche autorizado pelo chefe, a administração da Polícia Civil. E eu fiquei muito carinho, já está esperando os policiais. Lá na cidade de Trindade, com um quadro de coisas muitas. É com a benção que você tem que ter o deputado da Basílica. Não demore, é só você agora, que eu não digo os policiais. Isso é porque agrega o dinheiro que é pagado por cima. Obrigado, Giorgio. Eu agradeço, Giorgio. Eu gostaria de agradecer, 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 agradecer.